Olá amigos da Focalize, vamos ao nosso comentário de fechamento, hoje segunda-feira, dia 9, mais uma vez comigo, Monberger, nosso pregão durante todo o dia operando com um volume abaixo da média, podemos até dizer um pregão mordo, e no final, principalmente na última meia hora, tivemos uma entrada um pouco maior de volume, no call de fechamento, puxamos o nosso índice muito próximo para as máximas, retomando o patamar de 59 mil pontos e permanecendo com o mesmo viés autista que o nosso índice vem nos demonstrando aí nas últimas semanas, cada vez aproximando-se mais do ponto crítico, aqui na nossa flecha vermelha a gente consegue visualizar esse ponto que vocês já estão quase carecas de saber, né, dos 59 mil e 500 pontos, um possível rompimento desse patamar levaria nosso índice rapidamente a voos mais altos, primeiro estágio aqui nos 61 mil e 100, e possivelmente lá entre 64 e 65 mil pontos, que seria o alvo do pivô que estaria formando tanto no gráfico diário, quanto no gráfico semanal. Reparem que a pressão de preços permanece também ainda em atividade, onde o recuo não consegue nem ultrapassar, nem furar a média de nove períodos, estamos muito próximos novamente da resistência. Diria que estamos bem próximos e eu acredito que nessa semana ainda iremos romper a região de 59 mil e 500 pontos, e dando uma olhada nos nossos pares americanos, veremos que por lá já houve recuperação novamente, já estamos operando acima da zona de rompimento. Após o teste, há três pregões atrás, num famoso pullback até a média, retoma um movimento ascendente. Nos papéis que estamos posicionados, BR Foods, apesar da recomendação negativa de um grande banco, o dia de hoje foi um pouco mais corretivo, chegou muito próximo a zona de stop, mas ainda não chegou a bater, voltou para a média de 21 períodos, estamos posicionados, seguindo apenas observando. OGX, também num pregão de recuperação, principalmente no final, faltou um pouquinho de volume, concentra-se agora basicamente aqui nessa região de congestão e a OGX a gente aguarda aqui o rompimento dessa região de 14 com 10, que provavelmente vai determinar novamente o teste lá da região de 15 reais para esse ativo. JBS também, seguimos com 50% da posição, hoje um dia mais corretivo, exemplo de BR Foods, também do setor de alimentos, mas acabou recuperando-se no final, seguimos carregando o restante dos 50%, agora com bem menos risco. CPFE, um pregão lateral, nada a fazer, apenas observar. E BBDC segue ascendente após o rompimento aqui da região importante dos 31 com 45, o ativo agora vai em direção ao nosso primeiro alto. Permanecemos no radar com ABC, Banco ABC faz aquele padrão de pivô ainda muito próximo, hoje tentou romper, foi até o ponto de entrada, mas não teve volume, reparem que o volume foi muito baixo, mas permanecemos exatamente com o mês de 70, romp 12,65 a gente compra, alvo lá em 13 com 16 e agora já temos um candle de referência aqui um pouco melhor em relação ao risco retorno, então a gente já usa esse candle aqui como referência de stop caso haja compra do rompimento. estamos de olho em Vivid também, ativo em tendência de alta, ele faz um recuo até a média de 21 períodos, monta um padrão de indecisão justamente em cima dessa região de suporte, uma boa entrada de volume, a gente marca a máxima desse candle, compra no rompimento 51 com 15, stop abaixo em 50 com 15 e vamos colocar alvo lá em 52,48. E uma possível venda descoberta em GGBR, depois de uma recuperação bem interessante, o ativo montou esse pivô de alta, atingiu já o alvo e hoje monta um padrãozinho aqui de reversão em topo, a gente marca a mínima do candle de hoje e vende a 15,08, stop acima de 16,04 e nosso alvo ficará lá em 15 com 15. Este então foi o nosso comentário de fechamento na segunda-feira, agradecemos a atenção de todos vocês, tenham todos um ótimo final de tarde e noite e lembrando que amanhã às 18 horas e 15 minutos, uma parceria com a XP, teremos nosso webinar sobre manejo de risco gratuitamente e aguardamos vocês todos ou pela área de webinar da XP ou pela nossa home que também estará disponível a todos vocês. Amanhã pela manhã, 10 e 15, chat é comigo, também aguardo vocês todos para uma troca de ideias das oportunidades que a gente visualize já no pré-mercado. Um grande abraço.